Foram-se os dedos e foram-se os anéis Fomos juntos ao fundo e vertemos os papéis Criamos impérios, vivemos de ilusões Fomos um caso sério de uma vida aos trambolhões Mas não digas nada, deixa o silêncio falar por nós E ser a nossa voz Quanto mais te tenho, mais te procuro Somos compasso em tempo certo Somos fogo inquieto Se me quiseres Para sempre eu juro Dar-te o melhor que guardo em mim Queira Deus que seja assim até ao fim Fomos segredos, vivemos só de amar Fomos por noite escura à procura de um lugar Que era só o nosso e que sempre há de ser Um porto seguro que nos viu envelhecer Mas não digas nada, deixa o silêncio falar por nós E ser a nossa voz Quanto mais te tenho, mais te procuro Somos compasso em tempo certo Somos fogo inquieto Se me quiseres Se me quiseres Para sempre eu juro Dar-te o melhor que guardo em mim Queira Deus que seja assim até ao fim Mas não digas nada, deixa o silêncio falar por nós E ser a nossa voz Quanto mais te tenho, mais te procuro Somos compasso em tempo certo Somos fogo inquieto Se me quiseres Se me quiseres Para sempre eu juro Dar-te o melhor que guardo em mim Queira Deus que seja assim até ao fim 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 E aí